Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O rei espetacular Homem-Aranha, todos os filmes em um vídeo. Lá do canal do Clark, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações. É como se fosse uma parte 2 sobre o Homem-Aranha, mas não sobre o Homem-Aranha do Todo-Ninaguai. Esse foi o primeiro vídeo que eu já assisti com vocês. Falei que estaria trazendo as outras partes, que no caso essa é a segunda, mas com agora o Tom Holland, beleza? Todos os filmes com o Tom Holland. Então bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Toda vez deixando o seu like bem esperto pra ajudar o amigão, se inscrevam no canal, ativam o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita! Esa poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Capitão me falou pra vocês dar uma olhada na descrição do vídeo. Tem aqui o link do canal do meu editor. Ele tá me ajudando pra um caramba, então bora dar uma ajuda pra ele também, beleza? Bora! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Primeiramente, se você não assistiu ao primeiro vídeo onde eu comentei sobre os três filmes do Homem-Aranha Emo, saiba que eu estou muito decepcionado com você. É isso. Eu já vi. Você acha maneiro, cara? Tudo isso, vamos lá, cara. Porque hoje é o dia de comentar sobre os dois filmes do Andrew Garfield, não o Gato. Os do Gato eu vou comentar depois. E bom, eu meio que dei uma zoada nesse Homem-Aranha no vídeo passado, mas a real é que eu acho ele muito foda. Não melhor do que o primeiro, mas muito foda também. Porque a verdade é que o Andrew Garfield é um puta ator foda, melhor do que o Tobey Maguire, e é mais prejudicado pelo roteiro e pelo fato disso daqui ser uma reinicialização da franquia do que qualquer outra coisa. Mas vamos para a história que ao decorrer de tudo a gente conversa mais, beleza? Vai ter! Bom, aqui conhecemos o Peter Parker criança, que é abandonado, entre aspas, pelos pais e vai morar com os tios. E beleza, o Peter cresce e se torna um adolescente normal que sofre bullying, como todo garoto de filme de escola americana. E resumindo, o cara é um bosta. Oi, você é o Peter, não é? Ah, o cara tá ocupado sexta-noite. Que sorte é. Pode tirar fotos do carro do meu namorado? Ah, mas vai ser filho da p***, velho. Eu a partir de hoje declaro essa garota como a garota mais filha da p*** de todos os filmes que eu já assisti. Enfim, certos dias o Peter vai defender um cara e acaba apanhando do valentão da escola. Aí enquanto ele tá apanhando, a Gwen chega lá e dá uma abafada na situação. Então eles meio que criam uma aproximação. E cá entre nós, como casal, eu prefiro bem mais a Gwen e o Peter desse filme do que a Mary Jane e o Peter do primeiro filme. A química aqui é bem maior. É, realmente. Isso deve ter que concordar. Já chegou a hora de conhecermos o irmão do filme. Um químico cientista que trabalhou antigamente com o pai do Peter e não é tão inteligente quanto ele pensa que é. Muitas dessas criaturas maravilhosas se adaptaram de forma tão brilhante que podem regenerar membros inteiros à vontade. Não, meu amigo. Na verdade, o crescimento é sem vontade envolvida, tá bom? É, é verdade. Caraca, eu não prestei atenção nisso, não. A cena em que o Peter humilha o valentão da escola. Isso é de lei. Eu achei essa parte maneira. Tudo bem, tudo bem. É clichê. Mas eu acho isso muito foda. Eu também. Não, não, não custou isso. Peguei serviço comunitário. Ah, escuta, você não tá afim de, sei lá, ah... Afim de quê? A porra menor! E beleza, a vida do Parker tá indo bem, mas não tão bem. Porque no meio de uma treta lá, o tio Ben acaba morrendo. E quem disse que isso é problema meu? E aqui vem uma coisa que eu tenho que comentar, mano. Sabe o flash do primeiro filme? Esse daqui? O cara é um bobão. É um personagem sem personalidade alguma e etc. Mas o flash desse segundo filme é bem melhor. Ele vai lá das condolências ao Peter depois da morte do tio Ben e etc. Então se eu tivesse contando pontos, comparando os filmes, eu daria ponto pra esse valentão aqui ao invés do outro valentão lá. Um soco na ponta dele é que é um acidente. E isso sem mencionar o valentão, entre aspas, do Homem-Aranha do Tom Rola. O cara é um fracassado. E beleza, mano. O Parker começa... É, eu falei errado. O assassino do tio Ben começa a produzir as queridas teias. Aliás, eu vi muita gente falando mal disso, sendo que nos quadrinhos acontece isso. Ele também faz o traje brabo, que eu curto pra caramba. E outra coisa que eu tenho que comparar. No primeiro filme, o tio Ben morre e o Peter começa a combater o crime e etc. Meio que é uma transição bem rápida. Mas aqui não. Aqui o Peter não tem essa transição tão rápida. Ele não tem como prioridade combater crimes e etc. Ele tem como prioridade pegar o cara que matou o tio dele. E isso pra mim é muito bom. Dá um ar mais humano pro personagem. E outra coisa que vale a pena comparar é a seguinte. No primeiro filme, o Homem-Aranha é bem mais sério e não brincalhão. Já aqui não. Aqui ele é do... Esse daí ele zoa o plantão. Isso, mas olha aqui. É uma frase de verdade. Deixa eu ir embora. Não faço. Essa foi ótima. Puta merda, eu vou ser zoeiro mesmo, cara. E eu amo isso também. Porque é isso que o Miranha é nos quadrinhos. E eu tô falando tão bem desse Homem-Aranha É que eu tô começando até a me questionar Se eu só prefiro outro pelo sentimento de nostalgia. Mas não, eu acho que não é só por isso. É pela dancinha também. Mas então, alguém convida o Peter pra jantar na casa dela E ele vai. Só que o clima lá não tá indo tão bem. Porque o pai dela é policial e tá querendo pegar o Miranha. E o Peter é o Miranha. É. Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Depois disso, o Adwin acaba chegando o Peter lá pra fora e... Sim, viu? É, esse é meu garoto. Mas nem tudo são flores. Porque tem um problema. O doutor lá aplicou uma vacina nele E virou um tipo de lagartão gigante assassino. Então o Homem-Aranha meio que dá um chega pra lá... Parante do Godzinho. Uma coisa que me chama atenção nesse filme É que tem um lagarto gigante correndo Causando problemas e estragos E querendo matar todo mundo. Mas parece que o que chama mais atenção da polícia É a p*** de um cara fantasiado Que salva crianças. Mas ok, ok. Agora vamos a outra... Pois é. Peter Blaster resumo Porque eu quero falar logo sobre o segundo filme Peter briga com o lagartão no meio do esgoto E fica todo ferrado E o lagartão, como tá se achando um cara muito bonito Pensa assim Ah, eu vou transformar todo mundo em lagartão também, mano Pra todo mundo ficar bonito que nem eu Foda-se E como o Peter quer atrapalhar o plano dele Ele briga com o Peter na escola Cadê o lagartinho mau? Ô, Stanley E no final temos a briga final Onde o Homem-Aranha derrota o lagartão Mas infelizmente o pai da Gwen morre Fazendo com que o Peter prometa Que nunca mais vai se aproximar da filha dele Aliás, o pai da Gwen é um p*** personagem Que se encaixou muito bem nesse filme Mas e aí? Será que o Parker vai realmente cumprir a promessa que fez a ele? Enfim, mano No geral, isso definitivamente não é um filme ruim Muito pelo contrário Curto muito o Peter Dos Homem-Aranhas Ele é o mais inteligente E eu amo isso Eu também prefiro bem mais a Gwen daqui Do que a Mary Jane lá do primeiro filme E a verdade é que eu amo esse filme Mas a pergunta é Você realmente gostaria de ver toda essa reinicialização do personagem? Ou gostaria de ver um tão sonhado Homem-Aranha 4? Eu sinceramente não sei Vou deixar essa questão aí pra vocês Mano, olha você Cara, claro que você acabou de fazer uma pergunta muito difícil Que assim, eu também gosto muito desse filme aí Do Andrew Garfield Eu falei errado, eu reconheço Me perdoe, eu falei Tom Holland lá no início do vídeo É Andrew Garfield, tá? Cara, eu também gostei demais A carga emocional deste Homem-Aranha do Andrew Garfield É muito grande, é muito maneiro Particularmente achei bem da hora Então assim, eu também fico com essa dúvida agora Ele perguntou isso E me faz lembrar realmente Cara, eu esqueci que realmente teria um filme Do Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire Você escolheria esse? Cara, eu escolheria os dois Eu escolheria se possível o 4 E ainda uma continuação também desse daqui Que eu achei muito da hora, tá ligado? Se você perder esses 5 segundos da sua vida Pra me seguir lá no Instagram Lá tem o meu host Também vai ter um pouco mais sobre a minha vida pessoal Link na descrição e no comentário fixado, valeu Bom, e agora chegou a hora de falar sobre o segundo filme E esse é meio complicado, viu? Aqui continuamos com a história de Peter Parker Que já tá bem mais experiente como o Homem-Aranha Certo dia ele acaba salvando esse cara Que é um fracassado Enfim, o Peter também tava indo bem com a Gwen Só que ele ainda tá meio brisado Com aquilo que o pai dela falou no filme passado Então eles acabam terminando Mas a gente já conversou sobre isso E bom, lembra do fracassado? Tô perguntando se você se lembra Porque esse personagem é bem esquecível Mesmo ele sendo o vilão do filme Mas então, no trabalho ele é eletrocutado E acaba caindo em uma piscina cheia de enguias radioativas E o que é que acontece? Ao invés dele morrer queimado Ele fica azul e ganha poderes elétricos Muito foda E sabe o que é mais foda ainda? É a motivação dele Que é nada mais, nada menos do que Ou vou matar o Homem-Aranha Porque ele não se lembra de mim Tá bom, tá bom Não é bem assim Mas de qualquer jeito é uma merda E a partir de hoje eu declaro esse Como o pior vilão de todos os filmes do Homem-Aranha Parabéns, meu amigo E ah, a trilha sonora aqui Nas cenas de ação é bem ruim Mas tudo bem Pelo menos a cena do Peter Salva todo mundo é muito ruim É brabo demais Mas ok, ok O Miranha consegue dar um chega pra lar nele com água Sim, o Peter joga água nele E dá tudo certo Pelo menos por enquanto E agora meus amigos Conheceremos o Harry desse filme Que é bem pior do que o Harry do primeiro filme E a treta do Harry é que o pai dele tem uma doença Que faz o cara ficar verde e morrer E o Harry também tem essa doença Porque ela é hereditária E bom, não foi explicado no primeiro filme Mas o Peter é amigo do Harry Só que eles não se viam há anos E como o Harry sabe que o Parker tira fotos do Aranha O Harry pede pro Peter chamar o Miranha lá Pra eles baterem um papo Porque o Harry acredita que o sangue do Miranha pode salvá-lo Só que o Parker não gosta muito dessa ideia não Damos o fora daqui e deixamos o Harry morrer Como ninguém ajuda o menino Emo Ele acaba soltando o Electro e se juntando a ele E agora teremos dois vilões de merda contra o Homem-Aranha Mas tudo bem Pelo menos o Harry e Osborn do Andy Emo da Deep Web Não existe e não pode nos ferir Pelo amor de Deus, que coisa ridícula Eu retiro o que eu disse antes A partir daqui eu declaro esse como sendo o pior vilão de todos os filmes do Homem-Aranha Parabéns pelo título, meu amigo Mas ok, aí vai a Ultramaster Blaster resumida Com a ajuda da Gwen Meu Deus, eu amo a Gwen O Peter acaba derrotando o Electro E agora sobrou apenas o Harry Que pega a Gwen Porque ele agora sabe que o Parker é o Aranha E meus amigos, aqui acontece Aqui acontece a icônica morte da Gwen Hum... Essa morte aí eu achei triste pra caraca, bicho E essa teiazinha descendo assim Formando uma mãozinha, caraca Nossa... Além de quebrar a promessa que o Peter fez ao pai dela O Peter também quebra a coluna dela Literalmente E meu Deus, mano Você pode falar mal desse filme Eu falo mal desse filme Mas essa cena, ela é simplesmente poética Olha a atuação desse menino Meu Deus do céu É linda, linda, cara E mano, imagina o espetacular Homem-Aranha 3 O quão fodido psicológico desse cara ia estar Nossa senhora Meu ingresso tava garantido, viu? E bom, é isso O filme termina sem sabermos se o Helly Emo morreu ou não E no final ainda temos uma espécie de cenas pós-créditos do Homem-Aranha Enfrentando um rinoceronte de metal E como não temos esse filme A minha teoria é que o Miranha acabou morrendo em combate com esse cara Tá bom, tá bom Brincadeiras à parte, é isso Apesar de eu ter falado mal Eu gosto desses filmes Principalmente do primeiro O primeiro é muito bom E o segundo é meio ruim Mas é legalzinho Dá pra assistir de boa É, eu não sei se vocês perceberam Mas minha voz não tá tão boa hoje Porque hoje eu falei pra caramba já Mas enfim Eu espero muito que você tenha se divertido aqui comigo hoje E nos vemos em Homecoming Nos filmes do nosso querido Tom Rola Tá aí gente, esse daí foi mais um resumo aí do filme do Homem-Aranha No caso agora do Andrew Garfield Falando aqui bem rápido Quer dizer, bem devagar na verdade Porque eu falei rápido e acabei falando Tom Rola Não é Tom Rola É Andrew Garfield, caramba Enfim, muito obrigado por vocês terem me acompanhado aqui Espero que vocês tenham curtido o meu react Tudo que ele falou Eu praticamente concordo com ele Ele tem praticamente o mesmo gosto que eu em relação a esse filme Também concordo que o segundo filme não foi dos melhores Por assim dizer Eu poderia ter sido o melhor Esses vilões aí Esse cara O Electro, no caso, realmente Eu gosto do ator No caso do Jamie Foxx O cara é brabo demais Só que pra esse papel aí Não favoreceu ele, cara Não favoreceu muito Não foi legal É, realmente E esse garoto que fez o Duende Verde Eu sei lá Eu acho meio que esquisito esse cara Assim, eu não diria que ele é um ator ruim É um ator merda Tô brincando Ui Não quero nem um ator Atorzaço, pá Mas eu não achei ele também de tudo ruim Porém Esse Duende Verde não foi igual ao do primeiro do Do, do Do Magoia Cara, realmente aquele dali foi bem incônico Foi bem brabo Quem dali foi Ou Duende Verde Quem dali Tá ligado? É verdade Quer dizer, é verdade É, como ele falou Eu também tenho que reforçar a parada aqui Eu não sei se eu gosto mais Do primeiro Homem-Aranha Do Tobey Magoia No caso dos três Por causa da nostalgia Eu acho que também pode ser Porque esse primeiro filme do Homem-Aranha Do Andrew Garfield Realmente é muito bom, cara Ele supera em muitas coisas O primeiro filme do Tobey Magoia Tá ligado? Inclusive Com a Mary Jane e a Gwen Cara, realmente eu prefiro a Gwen Do que a Mary Jane Que a Mary Jane é muito sensual Meu Deus do céu Putz que paral Caracas Mas, mesmo assim Ainda continua sendo o meu filme preferido Todos os filmes no caso Do Tobey Magoia Mas não sei Qual é o seu? Eu não sei Deixe nos comentários aqui Compartilhe sem creta Por favor, tá? Gente, vou ficando por aqui Muito obrigado a todos O vídeo desse Do nosso mito Clark Estará na descrição do vídeo Que eu acabei de assistir Tá bom? Não se preocupe Que eu ainda vou trazer A outra parte A parte 3 Que no caso é falando Sobre os filmes Do Tom Holland Quer dizer, Tom Holland E é isso aí Seu Stark Meu Deus Agora que a gente vai ver Todo isso Seu Stark Socorro Seu Stark Enfim, né? Então, é isso Vou ficando por aqui Quero deixar um agradecimento A vocês que são membros Do canal Que têm apoiado O meu trabalho Muito obrigado E é claro A vocês que são inscritos No canal Que não são membros Mas estão me ajudando Com o like Com comentários E compartilhamentos Assim também com você Que me segue Na Twitch E é inscrito lá também Muito obrigado Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu Ó, Jotaro Eu já falei pra você Se inscrever no canal Por que você não se inscreveu, mano? Já falei pra você Não me inscreverei Ó, então você já sabe Que vai acontecer, mano Você vai ficar todo sangrentado Eu duvido disso Aê, toma aí Esse daí foi nas pernas Na próxima Vai ser atrás Ui Adoro Como é que faz pra se inscrever mesmo? A rigor Aleixandr e Maria Aaaaaaah!